Música Os pavilhões montados por países e diferentes instituições no Parque dos Atletas mostram a diversidade de culturas e a preocupação dos governos com o desenvolvimento sustentável. A repórter, Potira Carvalho, percorreu os estandes e mostra que tem de tudo um pouco, desde a crença nas ervas como fontes medicinais até uma parceria entre índios e a gigante da internet Google que mapearam partes da floresta amazônica. Música Elas olham, fazem perguntas, sentem os aromas e se encantam com as centenas de vidrinhos coloridos com essências e garrafadas típicas da região amazônica. Aqui tem solução para quase tudo, diabetes, para engravidar, doenças renais, mas os campeões de popularidade são o Viagra natural e a poção para trazer o amor. É mais os perfumes que as mulheradas gostam muito, os produtos naturais que são a base das ervas. Agora que tipo de produto interessante você tem aqui que as pessoas ficam curiosas? O atrativo do amor, que contém várias ervas, agarradinho, carrapatinho, chora nos meus pés, pega no milagre. Ele traz o amor, é isso? Traz o amor e conserva o amor, entendeu? E a Viagra natural, que é muito conhecida em Belém, né? Quem foi em Belém comprar a Viagra para dar de lembrança para alguém... Todo mundo compra? Todo mundo compra. Tem uns que dizem, ah, eu quero tirar barato com o amigo, mas às vezes é para si próprio, né? Dizem que é para o amigo, né? Esta visitante registra o momento para mostrar às amigas. Eu estou tirando foto de todas essas coisas juntas, que eu acho super legal essa cultura. Eu acho super legal eles fazerem produtos, tanto de perfumaria, quanto de como para a gente consumir, comer com os produtos naturais do nosso país, que é um país com uma biodiversidade incrível. Algum te interessou em especial? Então, ainda não olhei muito bem, mas eu gostei bastante daquele banho de cheiro ali, que ela disse que a gente toma banho com aquilo ali e traz várias coisas boas para a vida. Boa sorte, então. Obrigada. No estande do estado do Amazonas, além do já conhecido processo de extração da borracha na floresta, uma novidade despertou a curiosidade desses pequenos ambientalistas, o bacalhau de pirarucu. É maravilhoso. Eu acho que o Brasil tem muita biodiversidade e aprendemos muito. Aqui, os visitantes de todas as partes do mundo têm a oportunidade de conhecer o artesanato de 10 etnias de Roraima. São 500 comunidades indígenas no estado, entre elas os Yanomami e os Waimiri Atroari. Esse é o jamachim. Ele é utilizado para carregar a produção indígena, tirar da roça, às vezes de muito distante, dois, três quilômetros do local onde é beneficiado, onde fica a roça, para a comunidade. E é utilizado pelos homens, mas principalmente pelas mulheres indígenas. Ele é utilizado como uma bolsa, mas ele fica assim. E o peso que é utilizado e levado são de 40 a 50 quilos, onde mulheres com idade de 40, 50, 60 e até 60 anos utilizam para carregar os produtos para poder beneficiar. Fazer o beiju, a farinha, as bebidas como o cachiri, o pajuaru, que são utilizadas na cultura indígena. Na parte externa, postes de algodão colorido produzido pela Embrapa e uma feira que aguça os sentidos. Frutas de várias partes do país atraem os visitantes pelo aroma. No pavilhão central do Brasil, um vídeo narrado pela atriz Fernanda Montenegro, conta a história do surgimento da vida na terra e mostra a transformação das sementes. Uma semente é vida latente, secreta, misteriosa, apaixonante. Países de todo o mundo apresentam o que estão fazendo para garantir a sustentabilidade do planeta. A Suécia, que tem a primeira capital verde da Europa, fala sobre o encontro da ONU em Estocolmo nos anos 70. A Alemanha inovou com o estande reciclável. Os simpáticos estudantes da Indonésia fizeram questão de improvisar um desfile para a nossa equipe e mostrar os reciclados produzidos no país. De um lado, a estrutura ecológica do Banco do Brasil com placas de energia solar. Do outro, a expectativa dos ingleses para as Olimpíadas de Londres, em julho, no espaço dos Emirados Árabes, elegância e tecnologia. E por falar em tecnologia, no pavilhão do estado do Rio de Janeiro, a interatividade do Google Earth transforma adultos em crianças novamente. Nós aproveitamos para procurar a sede da Assembleia Legislativa do Rio. O representante da empresa mostra uma inovação. A parceria com os índios da tribo Suruí, em Rondônia, possibilitou a inclusão de árvores da Amazônia no programa. Essa área branca no mapa é a área que foi devastada? Sim. Mostra essa área. Claro, o verde representa áreas onde a floresta amazônica ainda tem certa integridade. E essas quadras brancas mostram troços onde tiveram bastante desmatamento. Esse quadro grande verde é do Suruí. E eles usaram ferramentas do Google, não apenas para gravar e registrar o território, as fronteiras do território deles, mas também para mostrar características específicas dos tipos de árvores e flora que existem dentro do território deles. Tecnologia à parte, o que emociona mesmo, são as imagens que mostram a biodiversidade do Brasil e a alegria do povo mais receptivo do planeta. Eles são uma alternativa para a redução de gases poluentes na atmosfera, mas os veículos elétricos têm alto custo de produção e manutenção e precisam de patrocínio para rodar nas ruas brasileiras. Mesmo assim, pesquisadores criaram bons exemplos e estão apresentando na Rio+, são ônibus e carros que não agridem o meio ambiente. Um container que pode levar energia aos locais mais remotos do país. Essa é a proposta da Eletrobras. Aqui dentro, baterias de sódio que não agridem o meio ambiente armazenam a energia dos ventos e do sol. Esta unidade pode gerar energia elétrica para uma comunidade de 200 pessoas. Energia solar, às vezes você tem o sol durante o dia, mas a necessidade de iluminação ou de eletricidade é à noite. O vento você não pode controlar muito o momento que ele vai estar disponível. Esse container, ele utiliza uma tecnologia ecológica, ou seja, as baterias 100% recicláveis, você chega em uma comunidade dessa, coloca um container, ele armazena toda essa energia na medida que ela vai surgindo e vai liberando na hora que há o consumo. Mas a sustentabilidade não está apenas no fornecimento para as casas. Os carros também podem ser abastecidos com eletricidade. Este é o primeiro modelo 4x4 produzido no país e movido à energia elétrica. O problema ainda é o custo para a produção. O preço da bateria chega a 50% do valor do carro. Mas a economia gerada pelo uso de energia elétrica vale a pena. Com cerca de R$ 6,00, é possível percorrer uma distância de 100 quilômetros. E o melhor, sem poluir o meio ambiente. A tendência de veículo elétrico nos próximos anos pelo mundo afora é muito grande. E o Brasil tem tudo para participar desse mercado como um exportador de tecnologia. Então, esse projeto é um projeto que visa desenvolver tecnologia nacional. Fazer esses carros se tornarem viáveis, para que todas as pessoas possam ter um carro desse. Outras tecnologias também foram apresentadas no pavilhão dos atletas. Entre as novidades, um helicóptero e um avião não tripulados para mapear áreas devastadas e de fronteira. Mas as inovações não param por aí. Esse é um veículo híbrido elétrico desenvolvido pela COP da UFRJ. Ele pode ser abastecido por energia elétrica, por hidrogênio, oxigênio e também tem um sistema especial de freios que gera energia para movimentar o ônibus. Bom, Vinícius, é uma forma ecológica e também não gera nenhum tipo de ruído e pode ser utilizado nas ruas da cidade. Corretamente. Ele tem emissão zero, pois ele utiliza o hidrogênio dos cilindros e o oxigênio do ar. Apenas emissão de vapor d'água. E ele, por ser um veículo elétrico, ele é muito mais silencioso do que um ônibus convencional. Agora falta patrocínio, investimento das empresas para ele chegar às ruas do Rio, né? Exatamente. Já estamos em negociação e contamos com apoio para trocar os ônibus a diesel e poluente por veículos elétricos e sustentáveis como esse. Dentro do estande da COP, mais tecnologia. O sistema de trem chamado MagLev utiliza o magnetismo. Os trilhos são produzidos com terras raras e os vagões têm placas que levitam sobre imãs após serem resfriadas com hidrogênio. Essas são tecnologias que ainda não chegaram às ruas do país. Mas, pelo empenho dos nossos pesquisadores, o transporte sustentável pode, em breve, estar à disposição dos brasileiros. Quem disse que sustentabilidade, economia verde e outros temas usados nestes dias de Rio Mais 20 não podem servir como tema de atividades culturais? A agenda deste fim de semana traz várias atrações para você aproveitar e se conscientizar. A Rio Mais 20 chegou e trouxe com ela diversos eventos paralelos, com o objetivo de discutir as questões voltadas para o desenvolvimento sustentável. A Mostra de Cinema Social Movimentos traz uma programação com 20 filmes e documentários que abordam o tema. Sábado tem sessão infantil na Caixa Cultural. Leve seu filho! Música No Museu de Arte Moderna foi criada uma exposição de vídeos especial para a Rio Mais 20. Distribuídas em quatro salas, o espaço conta com dois megapainéis. A mostra tem o objetivo de aproximar o visitante das belezas do cerrado brasileiro e alertar a urgência da preservação do ecossistema local. A entrada é franca. O Centro Cultural Banco do Brasil apresenta formas alternativas de preservação do meio ambiente. A exposição Suécia Inovadora traz 20 soluções dispostas em estandes cilíndricos que empresas suecas criaram para enfrentar problemas encontrados no dia a dia. Vale a pena conferir. Reabriu nesta semana o Museu do Meio Ambiente no Jardim Botânico. Para comemorar a Rio Mais 20, a exposição Meu Meio foi organizada em três salas diferentes, Equilíbrio, Sistemas e Desafios, todas proporcionando uma experiência de interação e conhecimento dos desafios ambientais. Um dos principais eventos paralelos à Rio Mais 20, Humanidade 2012, montou um circuito de exposições que une tecnologia, educação e cultura com os temas da Conferência da ONU, salas como Biodiversidade e Mundo Dividido são atrações do evento. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site ou pelas redes sociais. Durante o fim de semana, a TV Alerje vai exibir flashes e reportagens da Cúpula Mundial dos Legisladores. Vale a pena acompanhar o que parlamentares estão fazendo para melhorar a vida no planeta. Um ótimo fim de semana para você. TV Alerje, o canal do povo fluminense. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri